Fala pessoal, aqui é quem fala o GAMESISTAR e seja bem feliz para mais um vídeo E hoje estou aqui para trazer mais episódios da nossa série de Minecraft Story Mode, CELSOON 2 Para traduzir, temporada 2 Eu não trouxe vídeo aqui no canal porque estava cansado, foi mal e também estava aproveitando as férias Bom, se eu estou com essa voz aqui é porque acordei agora há pouco, mas antes de eu apertar e continuar Já se inscreve no canal, ative o sininho de notificações porque a meta de hoje é 80 likes Bora bater essa meta de likes e bora para o vídeo Beleza? Deixa eu pegar aqui a espada Listen, com a boca e tudo, eu acho que eu não consegui me desculpar de tudo Para tudo o que eu tenho com a arma, a cidade, a cidade, então... Eu me desculpe, você não vai ouvir mais de novo, então não se acostumar com isso Eu vou totalmente desculpar tudo depois Sim, eu me desculpe também, eu me desculpe quando nós lutamos É o pior, você sabe que eu faria algo para você, certo? Eu sei Ok, agora com essa coisa desculpa de tudo, vamos nos encontrar um templo Vamos nos encontrar um templo Jack, Nerm, vocês estão prontos para ir? Sempre Então, onde estamos exatamente? É hora de chartar a course Para o DOOM SEA Bum Shut up, Nerm, é um nome incrível Eu não sei o que vai acontecer Eu não sei o que vai acontecer Então, eu me desculpe do cliff Mournful blade em mão E as levou a mão E levou a mão Na cabeça do zombie Iclara Zombie Eu dormi em um enorme colo de diamantes na noite Enorme? Oh, eu só posso imaginar Ah, gente, mais uma coisa, não, não, eu não sei se vai dar tempo de gravar até o final desse episódio, mas eu acho que não vai dar não, mas vai continuar. Vamos fazer isso acontecer. É realmente longe daqui. Eu amo isso. É quase certinho de morte. Isso parece muito legal. Eu não posso esperar, também. Ah, sim, claro, claro. Ok, antes de irmos lá, eu acho que eu deveria dar uma última notícia. As regras, como você conhece, como o mundo funciona, não sempre acontece em este templo. Ei, o que? Alguns pessoas acreditaram que este templo foi feito por o Admin. O que? Suponha, ele é um todo poderoso, antiga pessoa. A construção do mundo, eu não sei. Mas a legend do Admin é só isso. A legend, a história. Basta de superstição malarquia, frankly. Eu vim para os swampsos de Funja e voltamos, e isso é sempre uma das coisas mais ridículas que eu já ouviu. Então, este templo é perigoso, então? Você não tem nenhum esponjamento em seus ears, do você? Sim, este lugar é super perigoso. Nós usamos esta estrada como a área do nosso estacionamento, antes de nós tivéssemos aqui. Como você pode ser tão certeza que é o mesmo? A perfect internal compass. O templo é direto abaixo de nós. É como eu posso sentir isso. Eu acho que o teu compasso é alinhado, certo? Eu não me sinto muito assim, me e Nermi got it covered. Poxo, eles tivéssemos os enxantes de Honevar, Kvas. Time to suit up and roll out. Temples, that way. How? Compass. Right. Oh, that's so cool. Now it's time to swim, let's go, Jesse. No, but then it's going very fast, it's like Aquaman. Jesse is swimming so fast that we've arrived. There she is. Incredible. Jessie, behind you! We've got to move! There, that's where the gauntlet goes. Awesome! That's amazing! Quick, get inside! That was for a little bit. Good luck! Gosh, look. Ah, ah, eita! O que disse? Aplar! Pronto, ah... Posso dar uma boa ideia aqui, né? Uma boa ideia aqui. Completamente unique. Ninguém já se verdade por por... mas nunca tiverá uma experiência desse novo vez mais. Hm? O que ele disse? Ele disse que ele concorda. Eu vou precisar de um seco, só para ver os enchantamentos. Sim, para que eles estão lá. Ok. Bem, eu vou escutar. O que está errado? Não, nada, nada. Deve ser um espécie de sangue ou algo. Oh, o que me deu, me deu, me descoberto em lugar. Eu vou estar bem bem. Bom, é bom que você é melhor a lutar, porque você é um louco louco. O que? Eu sou um louco louco. O deceptivo, uh, deceivers of Laiar Mountain. Ah, fine. Fine. Eu thought I was ready for this. Guys, hey, I found something. Uh, me right there. Hey, uh, let's, uh, just keep this between you and me, huh, amigo? Rodrigo, she's a fan. It's nice. Look, you have no idea how it feels. To have everyone around you think you're some has-been. I don't think Petra needs to hear about it. So, just hush on it. Silence. Silence. Yes. Perfect. I found the next door down there, but it needs that glove thingy of yours. What's keeping you guys? Uh, uh, nothing. Absolutely nothing. Let's check it out. Okay, that is cool. Sure. Let's see how cool you think it is when your life is on the line. Inches from the abyss. Oh. I know what I'm talking about, Nurm. Just remember what we talked about, right, Jack? Yeah, right. You're right. You're right. Caramba. Eita, não deu tempo. Que porcaria. Eita, não deu tempo. No. Guys? Move! Oh, isso foi muito perto. Você lembra algum disso, Jack? Eu... É tudo um mistério. É um teste, mas... Para ver se o adventurer é valente do bloco de estrutura. Sim. O esponjante é legal. É como nós vimos no entorno. Eles são muito bom para soar água. O esponjante, é que é um... O esponjante é um prismarinho? Ou algo assim. O esponjante é poder usar os esponjantes para soar água... O... O... O que os guardiões estão em? O que é? O que é? O que é impossível? Se eu sei uma coisa, é definitivamente não o Admin. Oh... Você não vai ouvir de mim anymore. Guys! Mas o que se é real? O Admin, eu quero dizer. Trabalhado aqui com um monte de soltos de chulkers. Oh... Eu não sei sobre o Admin, mas eu realmente, realmente não gosto da água. Ok, enough com o Admin, Junk. Você disse que você viu esponjantes para soar água que estúpida, certo? É... Então... Então... Usa as esponjas na água floreta, pegue-se em cima, e aí você pode tirar os guardiões. Dibs no seu trabalho. Eu acho que esses estúpidos vão me. Ok, mas alguém vai ter que ir para o outro lado e distraga os guardiões, certo? Vai vocês terem? Petra, eu sei que você pode fazer isso. Jack e eu vamos pegar as esponjas. Cool, eu vou fazer isso. Ok, todos, vamos ficar loucos. Prontos! Prontos! Então vai! Ok, vamos lá, né? Vai lá, Petra. Vai, Jack, não tenha medo não. Toma essa. Tá tendo medo. Vai. Joga ali. Pronto. Eu... Eu estou muito desculpado. Jack? Ei, quer explicar-me, Jack? Eu não tenho que explicar-me, mas... Você está certo. Eu realmente me enroquei. Eu estou muito desculpado, todos. A pão de inventário ali... Foi meu amigo... Sammy. Jack... Não. Eu não preciso da sua desculpa. Eu não... Eu não... Eu não mereço isso. Eu preciso estar em si mesmo agora. O que é que tem que deixar de nós... Deve estar em algum lugar aqui também. Eu não sei sobre você, mas eu quero sair dessa sala. O bloco de estrutura tem que estar perto. É mesmo. Bora pegar alguns... Esses itens aqui... Que estão jogados. Não é só. Só porque a gente vai... Coisar ali, Jess. Tá. Vai conversar com a Petra É, mas também coitado Tem mais algo Por aqui Não, acho que não Bora conversar com o Jack É, não tá mesmo Bora subir Looks like some sort of pattern Ok, and that's Dark Prismarine Sea Lanterns, check Vamos ver o que tem no baú agora E depois Colocar as partes na porta Também Vai deixar ali na porta Só pra ver uma coisinha Embaixo coloca E aqui também E a de cima Agora eu só preciso das lanternas do mar Deixa eu ver como é Lanterna do mar Tende agora Tende agora Beleza Vamos colocar ali Vamos colocar ali Vamos colocar ali agora Falta ali Espera aí Espera aí Não Colocar aqui de volta Deixa eu ver o que eu tenho que criar Mais Mas Nossa Não Agora eu só fazer outra Lanternas do mar Pra poder Abrir E Enquanto o Jack Tá ali pensando Na amiga dele Por que Né É A hora é dar espaço Pra ele Pronto Vox Oh 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 It has It has been a very Very Long time Oh 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 Fique! Wait, this is another one of your adventurer friends? Yes, this is my friend Voss. I thought you were a goner, man. This is unbelievable. Wait, you're an adventurer? Yes, but not all adventurers are sword swingers, you know. Anyway, it's so good to meet you. Now, what are your names? I'm Jesse, this is Petra. Oh, excellent, excellent. Well, if I'm not mistaken, you've just made it further into this temple than anyone ever before. You are truly something so... Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui, espero que vocês tenham gostado. Então, tchau galera, fui!